Eu vou dar o jeito de ficar com ela, eu achei a tampa da minha panela Toda cama tem um colchão, todo sapato tem um pé Toda cordeira um bolão, todo ioiô tem um cordão, toda maria tem um ser Comido não é diferente, é na minha felicidade Acho que eu desenhei direito, Deus ouviu e deu um jeito, achei minha cara a metade Eu vou dar o jeito de ficar com ela, eu achei a tampa da minha panela Eu vou dar o jeito de ficar com ela, eu achei a tampa da minha panela Todo tato tem um buraco, todo sacão uma bainha Todo pescoço uma canga, toda bunda uma tanga, todo rei uma rainha Comido não é diferente, é na minha felicidade Acho que eu desenhei direito, Deus ouviu e deu um jeito, achei minha cara a metade Eu vou dar o jeito de ficar com ela, eu achei a tampa da minha panela Eu vou dar o jeito de ficar com ela, eu achei a tampa da minha panela Toda porta tem uma chave, outro cavalo uma cela Toda porta tem um parafuso, todo limpo tem um sujo, toda pica uma goela Comido não é diferente, quero minha felicidade Acho que eu desenhei direito, Deus ouviu e deu um jeito, achei minha cara a metade Eu vou dar o jeito de ficar com ela, eu achei a tampa da minha panela Eu vou dar o jeito de ficar com ela, eu achei a tampa da minha panela